A Rainha do Suck, essa mina é um abuso Vai chupando tudo, vai chupando tudo Ela é profissional, ela me deixa maluco Vai chupando tudo, vai chupando tudo Aí fui de maravilha, aí fui mais gostoso Saliva na cabeça, está lambido meu rei Vai chupando tudo, vai chupando tudo Vai chupando tudo, vai chupando tudo Vai chupando tudo A Rainha do Suck, essa mina é um abuso Vai chupando tudo, vai chupando tudo Ela é profissional, ela me deixa maluco Vai chupando tudo, vai chupando tudo Aí fui de maravilha, aí fui mais gostoso Passar a língua na cabeça, está lambido meu rei Vai chupando tudo 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 Ai, 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 ai